E aí clãs, eu estou aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Stardew Valley, simulador de agronegócio artesanal para PC, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, Android, iPhone, praticamente para tudo né? Foi pedido aí pelos amigos do clã nos comentários, e hoje a gente vai jogar um pouquinho disso, fazer um novo jogo, eu nunca joguei, então já sabe. Está aí feito o nosso personagem, tem uma, tem bastante, tem muitas coisas que podem ser feitas né? Ainda bem customizar, vocês veem a gente está usando cabelo 43, aí a gente preencheu o formulário, vamos lá. Beleza, a gente acordou, a gente tem 500 moedas, está aqui o dia, diário, apresentações. 12 de 28 pessoas cumprimentadas, está quebrando o presente mesmo né? Ah, conseguimos abrir o presente. Você recebeu 15 sementes de shivirivia, aqui está um presentinho para ajudar você a começar, prefeito. Legal, deixa as sementes aí. Previsão do tempo vidente, vivendo da terra. Bem-vindo vivendo da terra, estamos voltando com uma dica para todos, prestem atenção. E eu pulei, não tem problema, previsão do tempo. Vamos lá fora, vamos começar a trabalhar né? Nossa fazenda está em uma bagunça. Então, a gente não consegue nem se movimentar. Sementes mistas. Será que dá para limpar tudo rapidamente? Não estou muito, não estou muito insor não. Vamos tentar outra ferramenta. A música é bem agradável. Ele meio que quebra onde você clica. Então, está bom. Seu machado não é forte o suficiente para quebrar este toco. Não sei, mas parece que a gente está derrubando a árvore, viu? Minha energia não está boa, vamos usar o arado. Ah, certo o arado. Utilize o arado. Utilize a enxada. Estou exausto, não tem problema, a gente trabalha mais devagar. Está muito cedo para dormir. Então vamos plantar. É mais fácil segurar o botão, olha. O que é isso aqui? Argila, recursos, está bom. É mais argila. Vamos ver qual é o próximo passo, a praia. Regue todos os dias, até com a sua colheita estar pronta. Tá bom, tem que regar. A gente pode regar onde está. A gente está em pé em cima da plantação, tá bom. A gente dormiu em pé, olha, eu não precisava ter regado, hoje não precisava ter regado. Bom, e agora? Sementes mistas? Bom. Vamos plantar umas sementes mistas, então. Quanto sementes mistas eu tenho? Só isso? Ó, melhor que nada. Dá mais uma limpada? O que a gente podia fazer? Achamos algo, um geodo. Você encontrou um geodo, o ferreiro pode abri-lo para você. O que será que tem dentro? Sei lá. A gente está superando a fome dormindo, eu acho que é fome, né? Maximizando as foiçadas. Eu reparei que o nosso dinheiro sumiu, 50. Vamos dar uma olhada, o que temos aqui na caixa de correio. Alguém deixou você na clínica a noite passada, você desmaiou de exaustão. Nossa. 50 ouros foi o tratamento médico. Que triste. Achei que desce para pegar os lixos. Para revirar o lixo dos outros. Achamos um pão, vamos comer. Tem como comer? Tem, tem como comer. Uma baguete crocante no lixo. Recupera 50 de energia e mais não sei quanto de saúde que eu nem sei onde ver. Deixa para mais tarde. 9 horas, 8 horas, já dá para entrar aqui. Você não intima o suficiente para entrar aí, não? Tudo bem. Deixa esse povo aí não conversar com ninguém, não. Pronto. Vem, cara. Viver umas sementes de... A gente está meio pobre para comprar umas sementes mais caras, né? Aumentar a nossa plantação. Nosso inventário é pequeno, né? Aumentar pra caramba a nossa plantação. Saiu dando machadada no meio do... Bom. Muita coisa que não clica, né? Isso é bem bonitinho. Muito bem, a gente está começando a ficar exaustos, então o que a gente vai fazer? Vai voltar para a casinha e tirar aquele soninho. Porque senão, quando a gente desmaiar, não vai ser bom. Estou louco, olha quanto barro dá de dinheiro. Argila, né? Argila dá bastante dinheiro. Nossa, as plantinhas. Tudo top, hein? Vamos ver aqui. A gente recebe informações diárias aí da prefeitura. Não curto esse barulho, viu? Não sei se tem monstro, se não tem. Sou muito mirim nesse jogo. Por algum motivo ele parou de bater naquela árvore. Muita borboleta. Não tem a menor ideia do que eu estou fazendo, eu confesso para vocês. Seiva e madeira. Vamos vender tudo estranho. Está chovendo, a gente não precisa regar. Vamos vender... A seiva. Isso aqui é sementes mistas, a gente vai manter. Vou montar essa semente mista aqui. Fazer alguma craftaria. Baú. Só isso? Deixar o baú de lá de fora. O que eu posso fazer com isso aqui? Que legal. Eu posso guardar as coisas no baú. Aí sim, hein? Como é que está nessa energia? Está boa. Tem esse barulho, que eu não sei o que é. Quer dormir? É o único jeito. Coleta nível 1. Especializado. Mais uma especialização em machado. As árvores... Ou seja, deixa ficar sementes. Novo artesanato. Nova receita. Lanchinho. Olha só. Agora a gente tem um lanchinho. A gente está completamente restabelecido. E olha que legal. Nasceram as nossas primeiras xerívia. E a gente pode comer elas. Que legal. Mas eu não vou comer elas, não. Vamos dar uma olhada aqui no nosso... Artesanato. O que a gente pode fazer? Lanchinho. Uma bolota. Uma semente de ácido. E uma pinha. Semente de silvestres. Raiz forte. Narciso. Olha o poró dentro de leão. Meu Deus. Meu Deus. É muita coisa. A gente ganhou uma recompensa por conseguir fazer as coisas. A praia. Construir um galinheiro. Como que eu construí um galinheiro? O que é isso? Parece umas minhocas. Pedra. Muito bem. Para a gente conseguir pescar. Que legal. Tem tudo um esquema de peixe. Aê. Pegamos um peixinho. Encontrei uma sardinha de 3 centímetros. Mais um monte de coisa para colher. Ó. Já vai colocar a semente de batata aqui. Vai encerrar o vídeo. Dá para jogar dentro. Acho que é isso então pessoal. Vocês gostaram aí de Star Doe Valley? É um jogo bem relaxante. O desafio é... Não sei qual que é o desafio. Não sei qual que é o desafio. Consegui fazer o dia render talvez. Acho que é isso. Vocês gostaram? Deixa o like. Se inscreva no canal. Daí no nossos vídeos. A gente joga jogos indie. Metroidvania. E recomendações. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.